Fala galera, tudo bem? Fabrício Martins aqui falando. Hoje estamos aqui para fazer mais um review no canal e eu estou testando hoje esse microfone aqui da Tascam que é um condenser que me surpreendeu demais, que é o TM180 eu inclusive estou gravando a minha voz com esse microfone para vocês já ouvirem esse microfone me surpreendeu pelo acabamento dele aqui, o shock mount o timbre dele chegou já bem pronto aqui na gravação essa belíssima maleta também que vem com ele aqui eu achei um kit bem completo, de extrema qualidade, como todos os produtos da Tascam eu tenho uma convidada especial hoje que é a cantora Heloísa Trida, nós preparamos um clássico do Jazz, uma versão bem diferente para vocês ouvirem ela gravou com esse microfone, o TM180 assista o vídeo agora e confira o som desse microfone na voz da cantora Heloísa Trida até a próxima, valeu! E aí 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 Música 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 E I'm feeling good Música 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 Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is dawn, that's what I mean. And this whole world, it's a new world and a bold world for me. And I'm feeling more. Feeling so good, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know what I mean, don't you know? Sit on the vine, you know what I mean, no. Freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling good. Cá... Cú...